Agora sim. Olá, pessoal. Boa noite a todas, todos e todos. Bem-vindos a essa live de lançamento do livro Três Roteiros. Boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui com a Maeve, gente, 15, atriz. Boa noite, Maeve. Boa noite. Boa noite a todos, todas, todas. Boa noite, Mac, boa noite, Maeve, Cleber. Boa noite, Maeve. Com a Emily aqui presente também para conversar com a gente sobre esse lançamento, esse filme, esse roteiro. E com o Cleber Mendonça, filho, escritor, autor e escritor da noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo. A ideia aqui é que a gente tenha uma conversa muito voltada para a produção, que a gente até colocou como produção criativa, com atuação e os roteiros de O Som ao Redor e Aquários. A ideia é que seja uma conversa solta, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas também via o chat aí do YouTube. É só fazer a pergunta que a gente vai dar uma olhadinha aqui. E eu preparei, obviamente, fiz uma colinha aqui para iniciar isso tudo. Cleber, são 10 anos da escrita dos três roteiros e realização dos três filmes. Rapaz, você gosta de escrever, né? Porque é um tempo curto e você conseguiu escrever três roteiros. Você gosta de escrever? E isso faz parte da tua vida, naturalmente, escrever? Faz parte. Eu, na verdade, desde a escola, eu me revelei muito ruim sempre em matemática, mas eu tirava boas notas escrevendo, né? E eu terminei estudando jornalismo na universidade, porque na época no Recife, no final dos anos 80, era talvez a ponte mais próxima de uma ideia de fazer cinema, já que não tinha escola de cinema naquela época. E eu gostava de escrever. E os roteiros, para mim, são extensões de desejos, né? De filmes que eu gostaria de ver caso eu não fosse realizador, né? E é incrível ter parado esse ano para trabalhar nesse livro e quando você se depara com os materiais, né? Com os textos, você sente de maneira muito forte a passagem desse tempo, né? E já são dez anos e três filmes, né? Três filmes feitos com Emily, dois deles feitos com Maeve, com mais de 200 pessoas, se você for juntar equipes e técnicos e artesãos e artistas e todo tipo de gente incrível que a gente junta para fazer esses filmes. Então, é um acúmulo de experiências realmente indescritível que eu acho que o livro passa alguma ideia, né? Do que significa se envolver com esses projetos e que todos eles começam com textos, né? Escritos contando histórias. E além dos roteiros, você escrevia como jornalista, não é? Sim, é verdade. O seu cotidiano. Até que não deu mais, eu não sei o que é tudo. Na verdade, é bom lembrar isso, Emily, lembrar isso, porque eu lembro que... Bom, na verdade, as funções de crítico e jornalista, elas foram, durante algum tempo ainda, paralelas com a escrita do roteiro do som redor, que eu escrevi entre 2008 e 2010. Foi como eu te conheci, né, Kleber? Exatamente. Kleber como crítico e jornalista. Kleber como crítico e jornalista formou muitas pessoas, né? Formou uma geração inteira de pessoas que gostam de cinema aqui no Recife. Estou aqui no Recife também, hein, gente? Ah! Eu sabia! Mas eu queria dizer que, quando a gente partiu para começar a pré-produção do Som Redor, eu parei a... Eu me despedi da crítica e do meu trabalho no Jornal do Comércio, sei lá, numa sexta. E horas depois, na sexta-noite, eu já estava em reuniões para o planejamento do filme, né? Então, foi algo muito simbólico essa coisa de... Muito simbólico essa coisa de parar de escrever para ir fazer uma outra coisa, fazer um filme, nesse caso. Boa! E, Maiev, como foi que você falou, quase agora, né, do contato com o Kleber através do Som ao Redor? Como foi que esse roteiro chegou até você e você teve acesso a ele e falou que quer fazer esse filme de todo jeito? E conheceu o Kleber, e conheceu a Emily? Na verdade, eu estava... Eu tinha recém mudado para Recife. Na verdade, eu tinha me proposto passar um ano em Recife, porque eu estava apaixonada pela cidade. Mas num processo de... Uma tentativa de compreender a complexidade da cidade, né? Quando você deixa de ter um olhar de turista para... E eu lembro de ler os textos do Kleber no Jornal do Comércio. e gostava, me chamava atenção, enfim, me chamava bons os textos dele. E, na época, eu estava fazendo um curso de fotografia. Eu tinha acabado de mudar para cá, eu venho do teatro de grupo e tal, e eu cheguei aqui e falei, bom, quero fazer uma atividade artística que eu possa fazer sozinha. Estava vindo a coisa do coletivo, do teatro, né? Eu queria fazer uma coisa sozinha para fazer um curso de fotografia. E lá, alguém me trouxe, assim, um papelzinho, uma colega minha que sabia que eu era triste, trouxe um papelzinho, assim, um pedacinho de papel cortado, assim, à mão. Olha, isso aqui é um teste que vai ter, que eu fiquei sabendo, desse jornalista aqui. Aí eu olhei e falei, nossa, aquele crítico do jornal, escreve bem. E aí eu fui fazer o teste, eu já tinha visto, na verdade, no Festival de Recife, o Recife Frio. Eu estava nessa sessão, que foi incrível, inclusive. E aí fui fazer o teste, acho que numa tarde de sábado, se não me engano, logo depois do almoço. E foi ótimo, e gostei, e a gente fez, a gente improvisou uma cena. E depois o Cláudio ficou propondo outras cenas, outras improvisações que eram baseadas em cenas do filme. E depois a gente engatou num papo, e a gente ficou conversando muito. Puta, que cara legal, né? Que cara massa, tal. E saí, achei legal, achei ótimo. E depois disso, o Cláudio viajou pra Cannes, que ele cobria, né? Como sempre, ele cobria todo ano, como jornalista. Viajou pra Cannes, então ficou um gap, assim. Eu falei, bom, eu acho que, não sei se rolou. Fiquei mais um mês, assim, sem ter notícia nenhuma. Até que eu encontrei, numa noite de Recife, encontrei um amigo, que depois se revelaria ser Thales Junqueira, que é o diretor de arte, mas que na época fazia... Thales, não são redóis, porque eles produziam de objeto, né? Thales, assistente de arte. Assistente de arte. E ele falou, você é a Bia, no meio da festa, assim. Eu disse, não, eu? Não, eu sou uma L. Não, sim, você é a Bia, porque já falaram pra eu ver Falsa Loura, pra ver você, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, que ótimo, então, de três meses, sabe? E aí, depois ele falou, não, então tá, então quando o Kleber te chamar, você finge que não sabe, eu falei, tá bom. E depois o Kleber voltou de Cannes, ele me... O teste de Maeve foi um daqueles que... Você vê o teste já... Não dá vontade de ver mais nenhum dos outros atores que estavam lá pra fazer. O teste fez... A gente ficou na hora e sabia que o papel era o papel. Inclusive, ela era jovem com o papel, era, tipo, dez anos mais jovem. E a gente falou, não importa, vai ser uma mãe, nem jovem. É, ela teve os filhos com 17 anos. Eu ia até perguntar sobre isso, sobre o processo de casting, aí vocês já até falaram um pouco. Então, se vocês dividem muito isso, o Emily e o Kleber, vocês fazem juntos, ou cada um faz uma etapa? Segue o roteiro, vai a improvisação, como a Maeve falou. É, a partir do momento que o diretor, os diretores, no caso da Coral, começam a ver a primeira seleção que os produtores de elenco fazem, eu sempre tô junto, porque é algo que eu gosto muito, particularmente, de acompanhar, de descobrir, já ver, já imaginar as pessoas que vão... que vão estar interpretando os papéis que a gente viu nos roteiros durante tantos anos, e algo que me emociona muito, particularmente, acompanhando. É, porque é um processo muito... é muito... é muito tocante, porque você conhece muita gente, e você conhece pessoas incríveis que, inclusive, você sabe que não são para aquele filme, e não tem nada a ver... não é a pessoa, é uma questão de encaixe, de... às vezes eu vou para o próximo filme ainda lembrando daquela pessoa que fez aquele teste para o outro filme, e que, quem sabe, agora a gente pode trabalhar com essa pessoa. Então, o processo de casting, ele é difícil, porque você descobre muita gente incrível, homens e mulheres, às vezes crianças, que são incríveis, e que você quer trabalhar com eles, mas, às vezes, não é o caso de trabalhar naquele filme. E, às vezes, entra uma pessoa assim que é... é não só o que você tinha escrito, mas, na verdade, é melhor. A pessoa traz uma... uma... uma outra coisa que... sei lá, Dinho, por exemplo, Bia... Bia... esse caso de Bia e Mael é um caso muito interessante, porque a personagem de Bia no filme tinha 42, 43, anos. E aí apareceu uma Eve, não tem problema, a gente adapta. Mas Dinho era um... Dinho era um caso muito particular, porque... porque Dinho é Dinho, né? Dinho é aquela criatura lá. E aí aparece Yuri, e Yuri é... ele é incrível no filme também. E foi... a gente se considera muito sortudo de achar essas pessoas. Mas acho que as coisas... um filme, ele atrai, né? Ele atrai e o texto também revela as pessoas e é muito bonito isso. E, assim, eu acho importante falar assim, não é porque eu estou falando na frente de Kleber, acho que eu já falei isso várias vezes, assim, como atriz, falar, e acho que muitos atores que trabalharam com o Kleber podem confirmar isso, mas existe uma liberdade, uma proposta de parceria muito clara, assim, nesse encontro, assim. E isso, para um ator, é a diferença entre te potencializar e te oprimir, né? Então, isso... isso eu acredito também que ajuda muito a extrair o melhor das pessoas, né? Num processo desse. Mas eu achei bacana que na introdução, o livro, né? Para explicar um pouco para vocês ficarem com vontade, tem um texto inédito do Kleber, que é a introdução. Também tem um texto do Ismael Xavier, maravilhoso, antes também, dos três roteiros. Mas você começa exatamente falando sobre a questão de eliminar ou avisar um ator ou uma atriz que, infelizmente, aquela cena já era. E a pessoa não vai estar mais no filme. E eu achei... Eu marquei trechos aqui interessantes que se fala que aquelas cenas talvez funcionassem na página escrita. mas hoje entendo que não deveriam nem ter sido filmadas. Tu ainda fala assim, mais ou menos, o filme escrito... Existem dois filmes para o roteiro. O filme escrito e o filme feito. Fala um pouco para a gente sobre isso, porque é muito interessante isso e se quiser contar a história de qual é o ator, mas... Ou então deixa de surpresa para as pessoas lerem o livro. Não, é uma história com o Júnior Black, que é um grande... Uma grande pessoa e um grande artista que foi completamente cortado em som redor. Não por culpa dele, por culpa minha. E aí eu conto essa história que eu não vou estragar aqui. Eu acho que você... É mais interessante a maneira como foi escrita, talvez. Exato. Mas o Júnior foi cortado do filme. Maev está totalmente no filme, o personagem dela, mas acho que uma cena foi cortada, porque do ponto de vista da narrativa já estava muito claro que Bia tinha um problema com o cachorro do vizinho e essa cena é muito boa, mas tipo, marreta mais uma vez a ideia que ela está puta com o cachorro do vizinho. E com a montagem você simplesmente faz... você se pergunta o que é importante e aquela cena não era mais importante. Mas no caso das cenas de Júnior é a clássica situação de que você com certeza pode escrever aquilo, mas não necessariamente aquilo vai resultar em algo bom para o filme. E ainda tem um caso talvez mais dramático que é o final que está publicado agora no livro do Aquarius. o final original do Aquarius, que é uma extensão que me agrada muito, mas eu não acho que é filme, eu acho que é livro. É mais que um romance do que um filme. E eu gosto muito até de reler agora quando eu revisitei, eu falei, poxa, isso aqui é bom, eu gosto, né? E eu decidi incluir na versão que está publicada agora no Três Roteiros. mas com certeza eu não acho que seria o caso de estar no filme. A gente conversou muito sobre essa sequência, inclusive ela custaria muito, muito dinheiro também. junta duas coisas. A gente tinha deixado para filmar depois, para juntar um pouco mais o orçamento, e aí quando começou o filme, e eles também já tinham sentido filmando que o final era muito provavelmente aquele, quando começou a montar foi a confirmação de que não precisava daquela extensão. mas eu gosto muito que ela tenha sido publicada agora, as pessoas terem acesso àquela sequência. Esse final inédito também de Aquarius está no livro, não no filme. Acho que vocês vão gostar. Mas você falou agora da cena da Maeve que foi cortada, eu tenho essa cena aqui, acho que daqui a pouco a gente pode passar ela para as pessoas verem. Nossa, sabe que eu não lembro qual cena que é? Eu já filmei tanto na minha vida. mutarem. Aí, rapidamente. Como assim, para que você tirou? Vamos ver a cena, então. Ah, lembrei. seu Cipriano, aqui quem está falando é sua vizinha Bia. É a terceira vez que eu ligo hoje e você não atende. É o seguinte, seu cachorro continua me infernizando. Isso não é justo. tem carinho por essa cena. Ah, legal. Legal, mas é redundante. Eu acho que a cena com a senhora que trabalha na casa de Bia, ela é muito mais forte e diz a mesma coisa. Sim, sim. A gente corta. Emily, você falou agora pouco sobre o orçamento, a questão da cena final lá do Aquarius. Eu queria falar um texto que eu vi no livro, também na introdução, que o Kleber fala, que você tem uma capacidade de imaginar o filme que ainda não existia, mas que combinava com o filme que eu queria filmar. Que é lindo essa. Eu achei uma coisa linda para você. Mas eu queria que você falasse como a produtora criativa e competente que é. Como é dimensionar a cinematografia, a cinematografia de um filme a partir de um roteiro, como essa mágica? E, principalmente, a produção é um pouco um processo de imaginação forte, mas põe os pés no chão. É uma boa definição. Mas tem várias etapas no seu dimensionamento, mas tem uma primeira análise que eu faço a partir do roteiro e das versões do roteiro, que dá para ter uma estimativa em função dos elementos, da quantidade de personagens, da própria quantidade de páginas. Já dá uma ideia da duração também do filme. A quantidade de locações que a gente tem no filme. Então, são elementos que a gente fica... Infelizmente, quando você lê, você fica com esse olhar meio técnico. às vezes, às vezes, a leitura... Aí você tem que se censurar para ficar prestando atenção à história e não a esses detalhes. Falava muito conflito entre vocês. Mais para frente, sim, claro. Mas ele, como convive comigo, atende também muito bem os problemas da produção. Ele também se adapta muito bem às limitações. Às vezes, vem com soluções muito melhores do que era o... Digamos, uma cena original que era mais complicada do ponto de vista de produção em várias oportunidades que a gente teve que reescrever, adaptar, digamos, e... Deixar melhor e mais forte. Menor e mais forte. Acho que todos os casos que isso aconteceu, acho que foi para o bem, se viu com uma solução melhor. Mas é isso, vai ter várias etapas, depois a gente começa a chamar pessoas para trabalhar na equipe de produção e de direção, então, análise do roteiro que o primeiro assistente faz e vai fazendo essa lista de tudo que tem no filme, todos os alimentos. E a gente vai chegando cada vez com mais precisão ao orçamento. Mas aí sempre tem um previsto, sempre. Mas acho que o que Max estava perguntando é muito antes da parte técnica, é uma primeira reação ao texto, isso para mim é muito importante. É me li os amigos, acho que sim. Mas aí, você que pode falar sobre esse comentário sobre o sucesso também, eu acho muito bonito. Mas é claro que eu sou, assim, por a gente viver juntos, eu sempre sou a primeira pessoa que lê, até, assim, tem processos muito diferentes, mas geralmente escreve uma cena, me mostra, ou às vezes prefere esperar e escrever muito mais, me mostrar, enfim. Tanto na parte do roteiro que depois na montagem também, que é uma maneira de reescrever o roteiro, não é? Sim. Eu sou, acabo sempre, sempre o primeiro público a colocar muitas ideias. Mas, mas, claro, tem essa, ele sempre, eu sou a primeira pessoa, mas ele sempre tem também uma rede de amigos que ele, ele, ele profia para ler o roteiro para mostrar as primeiras versões do filme, esse retorno alimenta muito o processo dele. A gente faz... E eu acho que dentro desse processo, uma coisa que é importante para o roteiro, quando o roteiro está pronto, são os ensaios, eu acho que dali dos ensaios começam a surgir novos diálogos, ou se segue aquilo que está lá ou não, você tem uma postura no livro, Kleiber, de dizer que o roteiro, ele é importante em alguns momentos e em outros momentos não é importante. Então, eu queria que cada um de vocês, nesse momento de ensaio, de preparação dos autores, começando pela Maeve, falasse um pouco sobre isso, depois o Kleiber e a Emily podem complementar. Eu não sei, eu lembro assim, o Kleiber, acho que, como eu disse, ele tem um, uma maneira de se dirigir à equipe, acho que não só os atores, mas a equipe dele, parece nos propor naturalmente uma parceria. Então, eu sinto como se fosse um processo de entendimento coletivo. Isso no Aquarius, então, foi muito claro para mim, que às vezes parecia que ele estava dando uma palestra, assim, quando eu começava a falar de algum momento do roteiro e uma aula, uma grande discussão, assim, mas eu lembro dos ensaios como esses processos coletivos de entendimento de uma cena em termos de atmosfera, em termos de compreensão individual de cada personagem. E eu lembro muito em Aquarius, porque no som redor as minhas cenas eram essencialmente mais solitárias, então, era muito eu e Kleber, eu e Kleber, Léo e Amanda, que são os preparadores, mas lembro, me marca muito em Aquarius, a cena, que é uma cena bastante complexa, eu acho uma cena super difícil de escrever, inclusive, que é a cena da conversa da família, dos filhos com Clara, e que foi, devo dizer, como atriz, a cena que me apaixonou, primeiramente, assim, inclusive, porque fiquei muito fascinada pela, por essa renda, assim, tecida nesse diálogo, acho muito difícil de escrever aquilo, e era muito, fazer muito sentido para mim, todas aquelas pequenas tensões e, ao mesmo tempo, afetividade que estavam ali, mas eu lembro muito de a gente ficar debatendo quão difícil, quão chata deveria ser essa personagem, minha Paula, Ana Paula, e naquela cena, tinha alguma coisa naquela cena que me tocava muito nessa personagem e que me fazia compreendê-la e que me fazia desejar defender ela profundamente e eu lembro que em um dos primeiros ensaios, eu lembro que o Kleber falou assim, uma das primeiras vezes que ele me chamou para fazer, que ele falou, Ah, é, Vi, essa personagem, ela, 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 não gosto muito dela, você é muito legal, assim, e eu, mas, enfim, você quer fazer falando, Kleber, mas assim, eu não acho a Ana Paula tão chata, e a gente ficava conversando sobre isso, e aí eu lembro que quando a gente foi ensaiar com Sônia, já, a gente descobriu coisas ali, a gente ficou, evidentemente, a gente conversa muito antes de passar para a leitura, a gente lê a cena junto, conversa muito e depois começa a fazer uma leitura com elementos mais de improvisação, enfim, e eu lembro que no final desse primeiro dia de ensaios, dessa cena, eu escutei, o Kleber fungando já, assim, sabe, nem saio, e aí eu falei, é, eu acho que de fato tem alguma coisa que era muito bonita, assim, sim, era uma personagem difícil, era uma antagonista da própria mãe dentro ali daquele núcleo familiar, mas aquela cena, ali você enxergava não apenas motivações ou feridas, ou enfim, alguma camada mais profunda da subjetividade dessa personagem, mas também daquela família, né, conflitos, e me lembro que marcou muito também o próprio amadurecimento do Kleber, né, no processo dele de direção de ator, né, no Aquarius, ele já veio com umas surpresinhas, ele já plantou umas surpresinhas, que no ensaio ele não tinha feito, e no dia da cena ele colocou umas surpresinhas no set, assim, que eu descobria no meio da filmagem, e que foram incríveis, assim, e que por sua vez transformava, assim, eu vi ali uma generosidade, eu acho isso muito inteligente, que é a disposição para permitir que aquela cena se torne algo que nenhum de nós sabe que vai se tornar, mas, assim, essas surpresas ou essas colaborações, essa abertura para o que cada um pensa desse personagem, desses personagens, dessas relações, vai formando um organismo vivo, né, que quase independe de nós e que ao mesmo tempo, eu lembro de, só para concluir, eu lembro de, no dia que a gente estava filmando a cena, já, no set, no apartamento, eu fiquei com receio de humanizar demais a Ana Paula, e aí, porque eu falei, não, é importante que ela tenha um traço de antagonismo, né, que ela seja essa antagonista, e eu lembro que eu cheguei no ouvido do Kleber e perguntei, Kleber, depois da gente já ter feito um take, eu falei, Kleber, você acha que ela está doce demais ou que ela está carinhosa demais? Kleber pensou, porque a gente tinha debatido muito o quão chata Ana Paula era ou não era, o quão compreensível ela era ou não era, e aí o Kleber só pensou assim, olhando para o vazio, né, assim, você, faça o que você sentir que deve ser feito, e aquilo, e isso é muito libertador para um ator também, né, e isso também é um elo muito forte, assim, com aquela obra, com o que está acontecendo ali, e que é com a verdade da cena, dessas relações, e que, às vezes, nos escapa, né, mas que, ao mesmo tempo, está muito profundamente ligado com o núcleo duro dessa cena quando foi escrita. Claro, quer complementar alguma coisa? Não, acho que no ensaio é onde a cena, a cena já existe na escrita, né, mas no ensaio há uma confirmação de que a cena vale a pena ser perseguida, ser investigada mais, e aí acontecem coisas incríveis no ensaio, e eu acho que é um momento muito importante. Sônia revelou que ela nunca tinha ensaiado tanto quanto em Aquários, eu fiquei muito surpreso com isso. Eu entendo que astros e estrelas, né, que trabalham com filmes muito grandes, meio que chegam e fazem a prova do figurino e vão filmar, fazem a maquiagem e vão filmar. a gente teve duas ou três semanas para trabalhar com o elenco em Aquários, eu acho que isso é, aliás, em todos os filmes, todos os filmes tiveram os ensaios duas, três semanas, acho que o Bacurau foi talvez até mais, um mês, talvez, ensaiado. E eu acho que é incrível, eu acho que te dá segurança, os atores também entendem para onde estão indo, quem eles são no filme, eu acho que é um dinheiro de produção que é muito bem investido, eu acho, muito bem gasto. Bom, vamos falar mais de Aquários agora, a gente falou já de São Edó, e no livro também se fala que, não me lembro agora se foi no livro, ou foi numa entrevista nas pesquisas que eu fiz, que você diz que Aquários é um filme sobre arquivos de vários tipos, especialmente os afetivos. e o filme tem uma aventura documental, aquelas fotos incríveis da Praia de Boa Viagem e tal, para situar bem as pessoas que estão assistindo o filme. E na outra entrevista você diz que é importante a questão de dar tempo ao tempo em relação ao começo de Aquários. Você chegou a comentar que pessoas de certa forma reclamavam que durante os primeiros 25, 27 minutos ninguém sabe direito sobre o que é o filme. Então, eu queria que você explicasse um pouco esse ponto de vista, no ponto de vista da escrita do roteiro, se isso foi feito realmente proporcionalmente, ou se foi uma questão dos arquivos afetivos que foi aumentando, aumentando, e essa introdução foi crescendo. Não, eu acho que a questão da introdução longa, eu estou começando a achar que é parte de um estilo mesmo, que eu não consigo fazer de outra maneira, porque algumas pessoas, claro que Aquários é um filme muito, muita gente gosta e aprecia Aquários, mas algumas pessoas que não gostam tanto reclamam que leva muito tempo para a história engrenar e pode parecer engraçado, porque o Bacurau, a gente então foi dois passos além, o filme só engrena com 40 minutos. e eu acho maravilhoso, porque tudo dando certo, nesses 40 minutos tem alguma coisa para você se envolver, uma série de apresentações de informação, eu acho bom isso, eu gosto como introdução a uma história, colocar todas as peças na mesa e você vai apresentando o filme. então eu acho que é uma questão de estilo, de apresentação de universo. Acho que hoje em dia tem muito filme de blockbuster que com 45 segundos já tem a primeira virada, só que para mim não é uma virada, porque eu não tinha virado antes, então se você acabou de começar não é uma virada, você simplesmente está marretando algo na cara das pessoas. Eu tenho filmes de ação dos filmes 70, 80, tinha um tempo muito importante esse filme apresentado. Exatamente. E não existe ação. É cada vez mais raro, inclusive muita gente que tem reações tão fortes a Bacurau e a Aquarius, na verdade vê isso como algo muito forte nos filmes. Porque como é que você vai estabelecer o estilo, a vida e a maneira de ver o mundo de Bacurau se isso vai ser, vai ter uma quebra dramática com o que acontece no filme se você não entende o que eles são na parte inicial do filme. Então é importante essa construção e eu acho que ela fica bem clara nos roteiros. Sim, lendo os roteiros dá para perceber bem isso. E a criação de personagens, como as personagens da Maeve e no caso específico de Aquarius, a personagem da Clara. Eu queria falar um pouco disso porque se fala que a Clara é tipo um Frankenstein. Diz que é uma mistura da sua mãe, da própria Sônia Braga quando vocês conseguiram confirmar ela no filme, de você mesmo. Então é como você trabalha nos roteiros da criação dos personagens. No caso da Maeve, por exemplo, a gente vê lá todos os símbolos e signos da classe média ali do DC-Tubo. Como que você cria isso? Você separa ou vai tudo surgindo? Eu acho que não há planejamento. Eu nunca sentei para fazer um desenho, uma álgebra de guia. Ela nunca foi um boneco ou uma boneca que foi pré-desenhada. Ela, para mim, é uma mulher que vive a vida dela e eu acho que a personagem dela nega muitas expectativas que talvez alguém queira colar ou queira depositar nos ombros dessa mulher do ponto de vista de vida social, vida no Brasil, vida em Pernambuco, vida no Recife. Eu acho que ela é a personagem, uma das grandes personagens do Som Redor, uma personagem que sempre me estimou muito a querer fazer o filme, porque ela é uma micro revolucionária. As ações dela talvez não tenham um impacto social, mas na casa dela, na vida dela, ela faz o que pode para tentar reverter um papel que ela desempenha. E é muito curioso porque ela tem um marido, que é interpretado por Dida Maia, e o personagem do marido está no filme exatamente como ele foi escrito, ou seja, nunca, jamais o marido tinha a importância maior do que a que está no filme. E é muito curioso você ver a reação das pessoas quando vem o filme, e aí olham para essa mulher e olham para o marido, então já existe toda uma leitura muito machista em relação ao papel do marido, que ele provavelmente é broxa, isso não está no filme, isso não está no roteiro, isso é o que as pessoas trazem, já que a Bia é que é a protagonista, e o filme decidiu que ela é protagonista e que o marido não é o protagonista, mas o filme não faz nenhum julgamento sobre o caráter do marido, sobre a sexualidade do marido, nada, e aí quando você abre o suficiente uma obra que você faz, as pessoas completam com o que elas trazem da sociedade, então foi muito interessante observar muitos comentários sobre o marido, pelo simples fato de que Bia ocupava um papel de protagonismo no filme. Mas obviamente quando você vai escrever também nas diferentes versões do roteiro, você vai dosando, entendendo às vezes esse personagem está um pouco fraco, a gente precisa desenvolver um pouco mais, se está dominando aqui, é algo que vai mudando nos diferentes tratamentos. Eu acho também que existe um momento da escrita do roteiro que você começa a se surpreender com o que os personagens estão falando uns para os outros, é um momento muito curioso da escrita, é aquele momento que você quer voltar para casa para continuar escrevendo, porque você quer entender o que, você quer saber o que ela vai falar para ele, o que Clara vai falar para a filha, o que Lunga vai falar para a pacote, você não sabe, e as situações elas se desenvolvem de uma maneira muito natural. A personagem de Ana Paula no Aquarius, ela é, ela é, ela tem dificuldades com a mãe e a mãe tem dificuldades com ela, e eu acho isso totalmente faz parte da realidade e pessoas vivem suas vidas em algum conflito com algumas pessoas amadas. E como retratar essa filha que tem seus próprios problemas? Eu acho que Maia terminou sendo a pessoa perfeita para cuidar de Ana Paula nesse sentido. A cena que a Maia lembrou do diálogo da família em Aquarius é realmente muito forte, ela é uma das cenas que eu acho que muitas pessoas comentam depois do filme. Vamos lá, eu queria lembrar as pessoas que podem fazer perguntas, sugiro algumas aqui, daqui a pouco eu vou colocar na tela, mas façam mais aí que a gente vai ter um tempinho final para as perguntas da audiência. Eu queria tocar no assunto que acho que para você, Kleber, Oi? Já surgiu alguma? Não? Não, eu não estou muito... Que é a questão da música, no caso de Aquarius a música, se eu estiver errado, vocês me corrigem aí, ela faz parte do enredo, ela ajuda na narrativa, ajuda no desenvolvimento dos personagens em Aquarius, tanto que foi uma trilha sonora que todo mundo quis baixar depois, teve a playlist, todo mundo ficou muito ligado, e o som ao redor, eu percebo que o som, os barulhos, os silêncios, também são muito importantes nessa narrativa, os sotaques fortes, o sotaque do Dinho, então, eu queria que você comentasse um pouco disso, se é um processo que surge quando já está filmando, ou se quando você está escrevendo, isso já é puta, essa música aqui, vai ter que entrar, e aí, Emily já fica, ai meu Deus, vou ter que pegar os direitos dessa música. Às vezes, você acha que é caro, não é muito, não é muito, é uma música que você acha que vai não ser nenhum problema, é um encrenque. Só não pode ser Roberto Carlos, eu acredito. acho que o uso de música acontece em todas as etapas de realização, uma música pode aparecer num filme, às vezes ela é escrita no roteiro, com algum grau de certeza, porque a grande questão da música é passar um pouco de tempo e você entender que você na verdade não quer mais aquela música, que você acha que na verdade não, durante três meses era, mas agora não é mais, essa é a grande, e o meu maior medo é fechar o filme, ele ficar pronto com uma música que depois eu me arrependo, mas até agora não aconteceu, porque eu geralmente dou muito tempo a esse processo, de ter certeza que a música é a música que precisa estar no filme. Mas às vezes tem músicas que você escreve no próprio roteiro e a gente tem que filmar com a música, com que garantia a música, os atores cantam a música. É, o quintal do vizinho do Roberto Carlos foi escrito nos últimos meses antes de filmar e a gente filmou, fez a cena com a música tocando. e na abertura de Aquarius da Clara Jovem fez duas versões da cena que eu estava nessa indecisão. Você terminou ficando com duas vezes. Foi? Tiveram que filmar duas vezes, então. São duas músicas. A gente filmou eles cantando dentro do carro duas vezes. Uma com a que estava no roteiro, que é a... Sim, mas... O tema de abertura de Ré, Aquarius. E que tinha uma energia muito boa na cena, na filmagem, mas depois eu terminei escolhendo Another One Bites the Dust Queen, que eu gosto muito da maneira como ficou. Então, mas a cena, algumas músicas, elas surgem também durante a filmagem. A cena, inclusive com uma EVE no som ao redor do Charles Anjo 45 com o Josh Ben do Caetano, surgiu durante a filmagem essa ideia e a gente filmou usando já a música. Uma supermassagem, né? Uma vez na van, o Juliano colocou no MP3 na van, indo para o trabalho ou voltando para casa, e aí eu falei, caralho, essa música realmente é incrível você estar tocando isso aqui, porque eu acho que essa música podia estar no filme. Então, aí às vezes a música surge na montagem também, na mixagem. O Hoje, do Taiguara, eu pedi para o Edu Serrano, o montador, grande amigo, para a gente fazer um teste com o Nuvem Passageira, que é uma música de 76, ele entrou lá no Deezer, colocou Nuvem Passageira e o Cursor estava em cima de hoje, de Taiguara. Ele deu enter e começou a tocar hoje. Aí eu disse, wow, essa música é muito foda. Eu acho que ela é melhor que Nuvem Passageira para esse momento do filme. E aí foi assim que entrou hoje o Taiguara, que é uma música maravilhosa que não era para eu ter ouvido naquele dia. Você falou que teve cenas em que toda a equipe cantava a música. Então, Evi, como foi? Você tem lembranças disso durante Aquarius? Porque é um filme muito musical, não é? Tipo, a cada momento tem uma música ali importante passando. É que nas cenas que eu faço parte no Aquarius, não teve, que eu me lembre. A Ana Paula não gostava de música. Ela não escuta a música, ela não vê a pintura da mãe, do prédio, gente. É difícil. É difícil. Não, realmente não tinha música. Não, na verdade, tem a tocando Vinícius, eu acho. Ah, o vento. É, é verdade. O início da cena. Mas é, foi muito comovente, assim, foi, para mim, ler, eu li hoje, né, essa introdução do Kleber aos, aos textos, aos três roteiros. E, é bonito, assim, a gente está falando agora, a gente fez dez anos, esse ano, que a gente filmou o som ao redor, e lendo esse texto do Kleber, eu tinha lido uma, um, um primeiro, uma primeira versão que o Kleber tinha, tinha escrito, mas não tinha lido esse texto agora que está no livro. E ter essa dimensão, Kleber fala um pouco dessa troca de pele das cidades, né, e isso é uma coisa que está muito presente na filmografia do Kleber, e é difícil, também, deixar de pensar na nossa troca de pele nesses dez anos, né, em tudo que a gente foi vivendo em tantas versões, acho que Kleber até menciona isso. E na troca de pele, e é curioso, assim, você perguntou sobre o processo de escrita, o quanto o Kleber gosta de escrever, e eu fico pensando em como escrever, para mim, eu sempre acho que escrever é uma maneira de você fazer uma fotografia da sua alma, né, e de alguma maneira eu vejo esses filmes como fotografias da alma de uma cidade em momentos específicos da história, ou pelo menos da alma de um certo coletivo ali, de um determinado ponto de vista, mas é muito bonito pensar nisso, inclusive, num momento como agora, Kleber assina, faz questão de assinar Recife, agosto, pandemia de 2020, o que ao final do texto me levou, me chutou para o futuro, me chutou para o futuro, eu me vi lendo isso daqui a 30 anos, a pandemia de 2020, e ao mesmo tempo pensar nesse furacão que foram esses 10 anos, não apenas, eu acho que, nas nossas vidas, né, mas acho que num momento de mudanças muito profundas e rápidas e difíceis de compreender também do país que a gente vive, assim, então, muito bonito, assim, parabéns para a Companhia das Letras e para essas equipes todas, assim, muito bonito ver essa história, sabe, daqui, do lugar onde a gente está e tentar imaginar um futuro também, né. E é um histórico que a gente tem pouco, né, de livros de roteiro, a gente estava comentando são poucos livros de roteiro que existem e os que surgem às vezes a gente nem sabe que existe, eu acho que esse lançamento, não porque eu sou da Companhia das Letras, eu nem me apresentei, né, eu sou o gerente de eventos da editora, hoje era para a gente estar, por exemplo, no São Luís, fazendo um debate com exibição e depois tendo uma festinha com autógrafos, mas a pandemia, como tu falou, Maéve, deu essa pausa, mas a gente olha para o futuro e a gente vai tentar fazer esse evento ainda assim que a vacina estiver toda regularizada para a gente, mas queria aproveitar esse momento para perguntar sobre a questão da formação de pessoas que entendem de cinema ou de pessoas que gostam de cinema, eu até coloquei aqui como leitores de filmes, a importância que livros de roteiro tem para essa formação de público, como geralmente se faz, e o Kleber e a Emily são pessoas responsáveis por um festival incrível em Recife, quem não conhece, que é a Junela Internacional, que forma muitos, Kleber formou muita gente programando filmes lá no cinema da Fundação, quem nunca ficou quatro horas assistindo algum filme naquelas cadeiras de madeira duras, o Kleber estava dentro, queria que vocês falassem um pouco da importância da leitura e de formação de público de cinema, principalmente do nosso cinema, e aqui eu queria deixar um viva para a Cinemateca que está passando por um problema terrível, queria que vocês comentassem um pouco disso, que eu acho que vocês, tanto o trabalho da atuação, da produção e o próprio Kleber que já foi crítico e escreveu, programou filmes. Inclusive, uma das dedicatórias no início do livro é para a Cinemateca brasileira, eu acho que é uma outra marcação de tempo, o livro sai em 2020 e que isso fique registrado. E outra coisa é que quando a gente estava trabalhando esse ano no livro, inclusive durante a pandemia, ficou muito claro também que o livro ele passa a ser acervo, ele será guardado, ele vai circular e ele por si só ele é um documento, então daí a minha insistência de ser não só o conteúdo dos roteiros e os textos que levaram aos filmes, mas também as fotografias e os registros dos processos. Maiev está, eu acho que em duas ou três fotos e os atores e os amigos e os técnicos e pessoas incríveis que fizeram os três filmes e isso está registrado de alguma forma. Eu não lembro o número total de fotos que entraram no livro, mas eu gosto da maneira como o livro também tem um certo lado de álbum, de fotografia e eu acho que isso é muito importante no momento em que o cinema brasileiro se questiona muito em relação ao que o cinema guarda, a nossa capacidade de guardar documentos. Então, eu fico muito feliz também do livro sair nesse ano e de esse livro agora virar um documento ele mesmo. quando eu me fornei eu tinha um interesse muito grande de tentar entender a ideia do cinema e para além dos livros que são base da formação de qualquer pessoa que quer descobrir o cinema, os livros de roteiro, as publicações de roteiros me aproximaram muito da possibilidade de escrever. E eu tenho... Até hoje você consulta aí? Eu consulto ali atrás uma das prateleiras ali é dedicada a roteiros e esse estilo que eu fui tentando entender eu lembro que um roteiro que foi muito importante para mim que eu comprei em 1991 foi o roteiro do Faça a Coisa Certo do Spike Lee e essa publicação ela traz o roteiro claro mas ela traz também um diário muito pessoal sobre o basicamente o que o levou a fazer aquele aquele texto e o filme e também fotografias de produção. Então é curioso que 30 anos depois os três roteiros tem na verdade um grande um grande modelo naquele roteiro que eu comprei em 1991 na época em que eu vi o Febre da Selva que eu acho que eram dois filmes depois do Faça a Coisa Certa ele fez o Febre da Selva então eu acho muito importante que quem quer ter acesso ao cinema ou uma ideia de cinema que tenha acesso a um documento que seja muito aberto e honesto e que apresente as coisas com um ponto de vista pessoal como eu tentei fazer e acima de tudo não há certo e não há errado e não há fórmula eu acho para a escrita para o cinema para a arte em geral você faz o que você pode e o que você consegue e o que você sente é muito importante mas se alguém quiser saber uma fórmula não vai ser esse livro que vai trazer não mas eu posso apresentar uma série de experiências e impressões que eu tive que eu estou compartilhando eu só ia dizer que você mencionou o Janela Internacional do Cinema do Recife eu trabalhei muitos anos na Fundação Joaquim Nabuco hoje eu colaboro com o Instituto Boleda Salles na área de cinema eu acho que compartilhar filmes é uma das coisas mais importantes que existem principalmente porque se você deixar correr solto como tudo na sociedade na verdade na mão do mercado o público a nossa formação de imagem ela será restrita a exatamente um único tipo de filme então é muito importante que salas independentes de cinema que festivais tentem mostrar um outro lado do cinema o cinema ele é feito no mundo inteiro ele não é feito só em um país então o Janela a programação do Janela é uma programação muito aberta e muito livre não só para trazer todo tipo de filme que é feito no mundo mas também com atenção muito especial para o cinema de arquivo filmes antigos e tudo isso juntando com o São Luís que nesse país eu acho que existem pouquíssimos espaços como o cinema São Luís todo mundo quem conhece o São Luís sabe o que eu estou falando quem não conhece precisa vir ao Recife depois da pandemia conhecer o cinema São Luís eu só ia perguntar para a Maeve como é esse processo na formação dela como atriz de leitura de filmes leitura de roteiros como foi essa tua formação você veio para Recife você falou e acompanhava as críticas do Cleber eu também acompanhava bastante inclusive Cleber e a Luara deve estar escutando muita gente comentando que quer um livro seu sobre suas críticas de filmes já dou a dica para a Luara é um projeto muito antigo talvez a gente eu sou muito crítico das minhas críticas talvez a gente consiga achar quatro muito boas o Israel Xavier quando lançou esse último livro dele comentando exatamente isso que ele é muito crítico ao que ele escrevia antes mas que faz parte do processo que maravilhoso então Maia me conta então mas a minha minha formação eu morava em Belém na minha infância eu lembro muito é bom ouvir Cleber falando inclusive da importância desses filmes porque eu lembro muito alguns dos filmes que mais me marcaram na minha infância minha mãe tinha uma coisa de me levar para ver filmes de adulto filmes de adulto não mas não filmes infantis me levava para ver filmes que ela queria ver filmes de arte que era um matinês né em Belém eu lembro de ter visto assim Asas do Desejo do Vem Ventures eu lembro de ter visto assim 2001 eu era bem moleca assim e eu e o meu entendimento daquilo evidentemente é muito diferente do que seria meu entendimento na vida adulta enfim mas eu sentia muita coisa eu lembro muito assim tanto que eu tenho uma memória que é um lixo sabe mas essas memórias são muito fortes para mim porque elas são muito porque atravessavam muito o meu corpo então eram coisas que eu não necessariamente compreendi intelectualmente né mas que eu sentia profundamente aqueles filmes então acho que quando eu decidi ser atriz inclusive foi muito a partir dessas experiências com o cinema né porque eu em Belém também nem tinha muito teatro e tal e a minha formação de atriz já no centro de pesquisa teatral do Antunes Filho também foi bastante atravessada pelo cinema ele tinha uma videoteca que era uma loucura era uma videoteca gigante com uma porção de tesouros assim do mundo inteiro e foi lá que eu devorei pelo menos pela primeira vez os filmes do Bergman por exemplo a gente podia pegar de graça então você pegava sei lá três filmes por dia então minha formação de atriz eu não tive uma formação até onde eu sei não existe assim numa escola continuada assim né dentro de uma universidade a formação era até uma uma queixa minha quando eu fiz escola de arte dramática da USP assim ah eu queria mais interpretação voltada pra câmera né como é que a gente lida com esse instrumento com esse olho que é que acaba sendo tão opressor pra gente quando você não quando você sai a gente saia com uma intimidade uma uma apropriação muito grande assim de palco né do processo todo do teatro de coletivo mas a câmera era um objeto muito estranho assim então e eu acho que a minha própria trajetória aqui em Recife começando pelo pelo Som ao Redor aliás por um curta-metragem que eu fiz aqui em Recife que é o Passageira do Bidu Queiroz é e o Som ao Redor e os outros filmes que se seguiram aqui passou muito também por esse por esse foi minha formação assim como atriz de cinema né assim de compreender que essa colaboração essa parceria coletiva que eu estava muito treinada no teatro também era possível nessa outra plataforma com esses outros parceiros né assim e definitivamente assim Kleber como programador do da fundação do cinema da fundação é e foi foi muito e o Janela né com certeza eu costumava dizer que o Janela era uma eram faculdades condensadas em 15 dias pra mim que era eu separava assim minha agenda pra ficar os dias do Janela 10 dias não me lembro agora né costumavam ser 10, 11 dias e eu não não contém comigo pra mais nada eu estou no Janela e eu passava o dia inteiro eu tomava café e voltava sei lá que horas assim e aquilo abria muito assim minha cabeça pra outras formas de contar histórias pra outras formas de atuar pra né tinha uma generosidade inclusive assim eu via na curadoria desse festival assim das múltiplas maneiras de você contar uma história das maneiras mais sofisticadas as maneiras mais simples que pra mim como artista assim foi foi muito importante assim e que eu tenho eu tenho lembranças muito muito fortes de ver Maev em sessões do Janela Maev a avó de Maev a mãe de Maev é uma coisa é uma lembrança muito bonita não sério é uma lembrança muito bonita de ver em todo tipo de sessão em sessões de Noviça Rebelde é o filme russo mais hard assim sempre lá é muito muito bom Cléber tá um quadro super legal mas eu acho que congelou a tua imagem da câmera não sei eu tô tentando aqui mas tudo bem não se preocupa tá lindo congelou numa imagem bonita assim num olhar tão terno né estamos ouvindo vocês você aí ficou assim mas era foi se tornou mesmo que o Janela tinha um momento do ano em que o Janela se tornou um espaço afetivo muito profundo mesmo acho que pra minha família assim chegou o momento em que eu ia com minha mãe com meu programa da família minha mãe minha avó a gente ia pra debate juntas assim debate sobre cinema negro minha avó ia lá comigo ficava escutando fazia perguntas e tudo mas não só pra gente assim acho que pra pra cinefilia toda do Recife né se tornou um enfim coração mesmo pulsante assim ali naquele centro do Recife a gente tá chegando no final conversa boa assim mas já só temos quase uma hora e cinco minutos de conversa enquanto o Kleber e a Emily voltam aqui eu vou mostrar uma cena que a gente separou a gente preparou uma cena curta do Som ao Redor e a gente mostra a cena em cima e o roteiro embaixo pra que vocês comparem como que foi eu vou mostrar isso pra galera aqui enquanto o Kleber e a Emily voltam pra dar pra gente se despedir e falar sobre amanhã que tem mais vamos ver essa cena aqui tudinho alô que tem mais Boa noite. Boa noite. Você virou alguém utilizando esse telefone aí? Rapaz, não, velho. Teve um cara aí que ligou. Preste atenção. Foi vocês que ligaram pra mim? Não, se deram. Foi vocês que fizeram isso? Tá fodido na minha mão. Boa noite. Muito bom, né? Dá pra perceber que a parte do diálogo não era que estava no roteiro, né? Foi surgindo. É, mas o que surgiu nessa cena, como tantas cenas, é tão incrível. O Yuri improvisando. É, todas as versões que ele fez eram... Diferente. Traziam uma coisa anônima, assim. Eu gosto do... É bom, né? Nem paciente, é maravilhoso. É, não foi dele, nem paciente. É. Sou doutor, não. Nem paciente. Olha, gente, a gente fica aqui muito mais tempo conversando, mas já deu a nossa hora. Eu queria aproveitar e convidar todo mundo pra amanhã ter uma segunda parte dessa conversa pública sobre o anunciamento dos três roteiros. Eu vi que teve muitas perguntas sobre sua ligação com algum estilo de cineasta e tal, o John Capitan. E eu acho que combina mais com o Bacurau amanhã. E aí, se vocês falam amanhã sobre isso, participem, compareçam à nova conversa de amanhã, sete e meia, também, aqui no canal do YouTube da Companhia das Letras. Maiev, muito obrigado. Obrigada, Max. Diga, Emily, desculpa. Não, essa cena de vinho é muito o John Carpenter também. Verdade. Maiev, muito obrigado. Obrigado. Foi muito bom lhe ouvir hoje aqui. Obrigada, Max. Obrigada, Maiev. Obrigada, Max. Foi muito bom lhe ouvir. Obrigada, Emily. E o livro já está disponível nas principais livrarias, em e-book e também físico. Em Recife, já que a gente está aqui, só lembrando vocês, eles devem chegar, está chegando, porque como a Luz é mais distante, lá de São Paulo, não fica o CD da editora, mas está chegando nas livrarias que ainda existem na cidade. Então, vai chegar o livro por aqui e tal. E é isso, gente. Obrigado, boa noite e até amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã.